Olá, crianças! A tia Fernanda chegou para mais uma videoaula juntinho de vocês. Estas aulas que são preparadas com tanto carinho, com tanto amor, especialmente para cada um que está aí em casa nos assistindo. E então, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! E tenho certeza que estão empolgados esperando a nossa aulinha de hoje. E para que nós possamos começar bem, vamos movimentar o nosso corpinho? Levante da cadeira, levante do sofá, que eu quero ver todo mundo dançando comigo, tá certo? Vem que estica! Agora toque o seu pé, pega no pezinho sem dobrar os joelhos, quero ver quem chega lá, você vai conseguir esticar! Estica os braços lá em cima, esticando de um lado para o outro, agora vai descendo devagar, vai com calma até o pé, vamos lá, você vai conseguir! Dá um beijinho no joelho, viu? Você conseguiu! Parabéns! Vamos esticar! Vamos esticar! Vamos esticar! Oh! Bande as mãos até o céu! Oh! Oh! O mais alto que puder! Você vai conseguir! Conseguir! Esticar! Esticar! Agora sim, estamos prontos, não é mesmo? Para iniciar a nossa aula, vamos respirar, sentar e nos concentrar, porque hoje nós estudaremos sobre um assunto bem legal. Nós já estudamos bastante sobre as formas geométricas, que são círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Mas hoje nós estudaremos sobre um assunto bem parecido. Hoje falaremos sobre os sólidos geométricos. Eles lembram um pouco as formas geométricas e, assim como elas, eles representam tudo ao nosso redor, pois os sólidos geométricos são muito parecidos com as formas geométricas. Tem apenas algumas diferenças, mas, como eu já disse, eles representam o formato de tudo ao nosso redor. E a diferença deles para as formas geométricas é que eles têm três dimensões. Eles não são planos como as formas. Eles têm altura, largura e comprimento. Olha só, vamos já observar o que é isso, tá certo? Eu vou falando, vou mostrando cada sólido geométrico para vocês e nós vamos descobrindo as características deles. E eu vou mostrando um objeto que se parece com ele, para que vocês possam entender melhor. Olha só, o primeiro sólido geométrico que eu gostaria de mostrar é este aqui. Ah, é um círculo, não é mesmo? Parece muito com o círculo. Mas a diferença dele é que, olha só, a esfera, ele é uma bolinha. O círculo, olha, ele não, ele é fininho, ele só é o formato de uma bola. E a esfera, não. A esfera é uma bola completa. Olha só aqui o nome esfera. Esfera é uma bola, é como se fosse uma bolinha. Como eu falei, os sólidos geométricos têm as dimensões. Eles têm altura, largura e comprimento. Olha só, vamos descobrir qual é o próximo sólido geométrico que nós estudaremos. Aqui. Ah, o nome dele, vocês já conseguem ler sozinhos. O cone, mas o que será o cone? Olha só ele aqui. Ele lembra o triângulo, mas ele tem uma diferença. Vocês estão vendo a linha dele aqui embaixo? Ele tem um círculo, ele é formado com o formato de um triângulo. Lembra o formato de um triângulo, mas a sua base é um círculo. Ele lembra, sabe o quê? Lembra a casquinha de um sorvete, lembra também um chapéu, o chapéu de aniversário, um chapéu da fada, como este aqui. Olha só. Vocês estão vendo? A base dele é um círculo. Este é o cone. Lembrem bem os objetos que ele se assemelha, tá certo? Vou colocar aqui pertinho do nome. Já conhecemos, então, a esfera, que parece uma bola. Conhecemos o cone, que parece o chapéu da fada ou a casquinha do sorvete. Vamos procurar mais um sólido geométrico. Este aqui. Olha o nome dele. Este é o cilindro. Vamos repetir comigo? Cilindro. Como será ele? Olha só. O cilindro tem duas bases em forma de círculo. Tá um pouquinho difícil, não é? Deixa eu pegar um objeto para que vocês possam perceber melhor. O cilindro, olha, ele lembra uma latinha de suco. Lembra também uma lata como esta. Olha só. Tem uma base circular e outra base circular. As suas duas extremidades são em forma de círculo. E aí, olha só. Ele tem altura, tem largura, tem comprimento. Este é o formato de um cilindro. Conseguiram observar bem? Vou colocar aqui o cilindro. Temos mais dois sólidos geométricos para estudar hoje. Deixa eu mostrar o nome deste aqui. Ah, olha só. Este é a pirâmide. A pirâmide lembra um triângulo, mas ela é formada por três triângulos juntos. Como será uma pirâmide? Vamos observar o desenho dela? Olha só. O triângulo é só... Só tem três lados, três pontinhas. A pirâmide já é formada por três triângulos juntos. Olha aqui na figura. Temos um, dois e um que ficará atrás, fechando as extremidades. É a pirâmide. Quando nós juntamos três triângulos, está certo? Este nome vocês já conseguem ler sozinhos também. Observem só. Este é o cubo. Olha só. Como será o cubo? O cubo, ele lembra um quadrado, mas ele é formado por vários quadrados juntos. Sabe quantos? Seis quadrados juntos. Seis quadrados do mesmo tamanho juntinhos. Olha só um cubo aqui na minha mão. Tem um brinquedinho que parece com este. Alguém tem em casa? Olha só. O cubo tem vários quadrados juntinhos. Um exemplo de um cubo. Ah, é uma caixa. A nossa caixa mágica. Vamos contar os seus lados? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Como eu falei, o cubo é formado por seis quadrados iguais juntinhos. Ele tem altura, ele tem largura, tem comprimento. Olha só. O quadrado é plano. Ele só é, só tem a frente, não é mesmo? Já o cubo é formado por vários quadrados juntinhos. E tem as características que eu falei. Altura, largura e comprimento. Olha só. Então, nós vimos aqui alguns sólidos geométricos e objetos que lembram cada um deles. Vamos recapitular? Olha só. Temos o cilindro. Temos a esfera. Temos o cone. Temos também a pirâmide. E temos também o cubo. Isso mesmo. Agora, eu gostaria que você desse uma paradinha no vídeo e que procurasse na sua casa, junto com o seu orientador, objetos que se assemelhem, que parecem com estes objetos que a tia mostrou aqui. Tá certo? Os objetos que lembrem os sólidos geométricos, cubo, cilindro, esfera, pirâmide e cone. Tá bom? E aí? Eu tenho certeza que você vai achar pelo menos algum deles. Tá certo? Olha só. Então, crianças, estes são os sólidos geométricos. E na nossa aulinha de hoje, nós temos mais um conteúdo. Nós falaremos sobre um valor muito importante. Assim como todos os outros, é muito importante que nós possamos praticar este valor no nosso dia a dia. É a sabedoria. Olha só. Quem já escutou este nome? O que será a sabedoria? Bom, a sabedoria é a característica de uma pessoa sábia, de uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas será que sabedoria é só a pessoa ter muito estudo? É só a pessoa saber de tudo? Não. Sabedoria também é ter boas atitudes. É escolher ter boas atitudes. Isto é sabedoria. É agir com bondade. Agir corretamente. É escolher agir dessa forma. É ter atitudes sábias que vão fazer bem para mim e para o outro. É saber se colocar no lugar do outro. Tudo isso é sabedoria. Não é só ter conhecimento de leitura, de estudo. Claro que é muito importante. Mas nós também temos que ter a sabedoria de vida. De saber se colocar no lugar das outras pessoas. Tá certo? E olha só. Eu trouxe aqui algumas figuras que mostram bem atitudes de sabedoria que nós podemos praticar no nosso dia a dia. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Olha só. Nesta primeira imagem, o que é que vocês conseguem observar? Me contem. Tem duas crianças que estão brigando por um brinquedo. Olha só. Será que estas crianças estão agindo com sabedoria? Não. Eles estão brigando que não é bonito. Eles estão puxando o brinquedo, o que está correndo risco de rasgar, de quebrar o brinquedo. E aí vão ficar sem nenhum. Nenhum dos dois vai conseguir brincar se o brinquedo estiver quebrado, não é mesmo? Então, eles não estão agindo com sabedoria. O que é que eles poderiam fazer para resolver essa situação e para agir com sabedoria em um momento desse? Olha só. Eles poderiam conversar, dividir o brinquedo, brincar juntos ou, quando um terminar, emprestar para o outro. Isso é uma atitude de sabedoria. Olha só. Escolher agir corretamente. Olha como é importante ter sabedoria na nossa vida. Olha só. Tem mais algumas atitudes aqui. O que é que vocês conseguem observar nesta imagem? Uma menina estava levando o seu lanche e ela derrubou. O adulto fez o quê? Brigou, reclamou. Mas será que esse adulto parou para observar o que aconteceu para a menina ter derrubado o lanche? Eu acho que não. Já foi logo reclamando. Será que ele agiu com sabedoria? Não. Nós temos o quê? Que nos colocar no lugar do outro. Deveria ter observado o que aconteceu, ter perguntado o que aconteceu para derrubar o lanche e ter ajudado. Não é mesmo? Isto seria uma atitude de sabedoria. Temos mais uma imagem. Olha só. Nesta imagem, a menina não estava conseguindo amarrar o seu cadarço. E a sua irmã, que é um pouquinho maior, foi lhe ajudar. Percebeu que ela não estava conseguindo. E é uma atitude que ela já consegue fazer, amarrar o tênis. Então, ela foi lá e ajudou a amarrar o cadarço da irmã dela. Será que ela agiu com sabedoria? Sim, não é mesmo? Ela observou que a outra pessoa estava com uma dificuldade, uma coisa que ela já sabia fazer e então resolveu ajudar. Ela soube se colocar no lugar da outra pessoa. Ela agiu corretamente. Isto é uma atitude de sabedoria. Olha só. Nós devemos ser pessoas sábias, ser pessoas boas, agir com o bem, agir corretamente. E utilizar este valor tão importante no nosso dia a dia, sempre. Tá certo, crianças? E você em casa, quais atitudes destas você já presenciou ou você já praticou? Me conte. E fale para o seu orientador o que você faz quando... para agir com sabedoria. Tá certo? Olha só. Com as crianças, hoje nós estudamos um pouco sobre os sólidos geométricos e também sobre este valor tão importante. Tá certo? Façam a tarefinha de casa, continuem se cuidando em casa e logo, logo nós poderemos estar juntos novamente. Eu estou com muita saudade e espero todos vocês na nossa próxima aulinha. Um beijo e até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto